Não acha que já tem o suficiente? Só tá faltando um pote de manteiga. Manteiga? Olá, vovó. Olá, Pabesponja. Agora eu tenho um lado abrasivo. Ah, que bom, querido. Pabesponja, você ajuda sua vovó a atravessar a rua? Desculpe, vovó. Por que você não atravessa a rua sozinha? Tenha um bom dia, vovó.